Gênesis capítulo 22 Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, toma agora teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão, de manhã cedo, albardou seu jumento, e tomou consigo dois dos seus moços, Isaac e seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o marcego, iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaac, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaac a Abraão, seu pai, Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo ele chegado ao lugar, que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaac, seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou-o no cutelo para emolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos, e olhou. E eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão àquele lugar, Jeová-Jiré, de onde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá. Então o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse, Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços, e levantando-se, foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Depois destas coisas, anunciaram Abraão, dizendo, Eis que também Milca tem dado a luz filhos, a Naor, teu irmão, Us, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Kemuel, o pai de Arão, e Kezede, Azor, Pildas, Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Esses oito, deu a luz Milca, a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu a luz a Teba, Gaão, Taás, e Malacá.